Então pessoal, boa tarde, boa tarde, estamos aqui na comunidade terapêutica, acho que dá pra ser repórter, né? Na comunidade terapêutica Renascer, quem me procurou foi o vereador Felipe, ele trouxe esse rapaz aqui, como é seu nome irmão? Jonathan Silva Bandeira. O Jonathan, ele falou, Noia, o que você pode fazer pra ajudar? Primeiramente, isso foi bem claro, o que eu posso fazer pra ajudar a entidade? E me perguntou o que eu posso fazer pra ajudar ele. Cara, ele trouxe esse rapaz e falou, independente de alguma coisa, eu quero que você, ele quer ajudar, ele quer contribuir, mesmo com a internação dele, enfim. A gente vai ouvir primeiro o Felipe, beleza? Depois eu te ouço. Felipe, como foi que você chegou até ele, irmão? Então, ele, esse rapaz, há muito tempo atrás, ele já trabalhou comigo. É? Prestou serviço pra mim e é um moleque trabalhador, um moleque bom. Entendi. E aí, de repente, ele sumiu, quando apareceu, eu já vi ele já atrapalhado no mundo das drogas. E aí, foi, a mãe dele pediu ajuda, ele pediu ajuda. E o primeiro nome que veio foi daqui, da Renascer, de vocês aqui. E a gente trouxe aqui pra ver o que a gente pode fazer. A gente acredita no potencial desse moleque. Ele é um cara gente boa demais. E a gente está disposto a estar ajudando ele pra ele sair desse mundo das drogas e voltar pra sociedade de novo. Então, Jonathan, meu irmão, conta um pouco a tua história aí. Isso tem quantos anos, camarada? Minha história é que eu tenho 23 anos. 23 anos? Quanto tempo usando droga? Tenho, agora essa recaída já está com um ano, direto, direto. Não, tem o tempo de droga até agora, filho. Desde os 16 anos de idade. Desde os 16 anos? Como foi que você conheceu a droga? A porra de um amigo meu. Amigo não. Falso amigo, né? Mas como foi que funcionou? Ele me incentivou e eu peguei e caí, né? Ele te ofereceu, é boa. É. Maravilha. Mas a gente falou que você poderia estar numa instituição hoje, como você está? Não, não, não. É o mal de todos. Jovem, fica alerta. Fica alerta esses pequenos detalhes. Alguém vai oferecer um pó pra você. Vai oferecer a Tina. Eu estava vendo a reportagem. A droga Tina. Tem o que mais? O... A perna. O que, né? O que, a maconha sintética, a dois. Quando ele se oferecer essa porra aí, mano, aí você pergunta, mas aí, eu vou fumar essa porcaria, eu vou estar amanhã no presídio ou numa casa de recuperação? Ou então no seis, né? É no seis, né? Então fica esse alerta aí. Pega a visão do camarada aqui. E então, o Felipe te encontrou? Encontrou, está dando essa força pra mim. Eu não vou decepcionar ele. Eu vou cada dia mais me alcançar nos pés do Senhor, né? Que a única coisa, salvação que dá pra gente é os pés do Senhor. E quando ele me vê outra vez aqui, quando ele vir me visitar, ele vai ver só mudança pra mim. Dar exemplo pra minha filha, que eu tenho duas filhas, linda, linda, linda. E eu vou dar exemplo. Essas filhas só moram aonde, irmã? Na Liberdade. Elas precisam de você, é o espelho dela, né? Mas o espelho quebrou, né, filho? Verdade. Quebrou. E agora? Agora eu vou tentar ir, né? Perder? Perder, conquista tudo aquilo que você perdeu? É verdade. Você perdeu tudo, caráter, respeito, tudo. Ninguém confia em ti, tua família? Ninguém, ninguém, ninguém. Mas e quem é a culpa? É minha mesmo. E você tem que conquistar isso, né, filho? Conquista só o tempo, né? Verdade. A Renacê tá abrindo a porta pra você, pro Felipe aí que trouxe ele aqui, entendeu? E trouxe você. Cara, aproveita essa oportunidade aí, a oportunidade é única, tá? Aproveite. E, cara, nós estamos aqui pra te ajudar, irmão. Nós estamos aqui pra criticar, não. Estamos pra ajudar. A gente tá colocando esse vídeo aí. Não é pra agradecer ninguém, né? Nada, não. É pra mostrar que a droga, a droga, ela não tem fronteira, ela não tem limite. Então, e deixa um recado aí pra galera que tá se ouvindo aí, se você é molecada nova aí. Ó, essas molecadas novas de hoje em dia aí. Não, eu não aconselho nenhum de vocês usar droga, porque isso aí é só decepção pra família da gente, pra qualquer um que vocês conheçam aí, dá exemplo, não, não aconselho usar, porque isso aí só atrasa, só dá desgosto, só, só é um nada. Mas, sim, aconteceu alguns casos aí de, cara, da depressão, do suicídio. Ah, eu tomo remédio controlado. Mas depois, mas a droga causa depressão, que ela pode levar ao suicídio? Cala, cala. Fala um pouco dessa depressão que leva ao suicídio de vó, como é que funciona, irmão? Não, primeiro quando a pessoa tá assim, num canto, sem ter ninguém ali pra apoiar, aí vem aquela, uma, uma vó, né? Ah. Poxa, tu já tá perdido, ó o que que tu fez, ó o que que tu já fez pra tua família, tua família nenhuma te aceita. Pra quê? O que que tu quer aqui ainda? Vai, vê se tu se leva. Aí a pessoa pega e leva ao suicídio. Cara, é muito massa isso aí, sabe por quê? Por que que eu quero chegar nisso aí? Na nossa palestra eu foco nessa parte da depressão. Nós tivemos alguns casos de suicídio aqui, né? De suicídio de jovens. Eu digo assim, família, acompanha o seu filho, sabe o que tá acontecendo. Hoje o jovem tá muito cedo, ingressando nas drogas muito cedo, tá aí perdendo sua identidade muito cedo. E às vezes a família não sabe o que está acontecendo. Ah, minha filha tá com depressão. Mas qual é o problema da depressão? O que que tá motivando a depressão? Quem são seus amigos? O que você está fazendo? Então, fica a dica. Pega essa visão. A droga... Acaba com a vida da gente. Beleza. Dá um abraço no pato do camarada aí. Eu quero te dizer o seguinte. Se cuide. Esqueça o espelho que quebrou. Use isso como um incentivo pra você construir um novo espelho na sua vida. Tá? Eu também já passei por isso. Eu também já tive problema com drogas. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida vitoriosa, bem sucedida, porque eu recebi ajuda de pessoas como a Clínica Renascer, como o Noia. Então, você leve a sério essa ajuda que eles estão me dando. Que Deus te abençoe. E eu quero lhe ver um novo homem. E eu vou lhe esperar lá fora pra você entrar no mercado de trabalho. Já tô garantindo aqui que quando você sair daqui limpo, curado, você tem um emprego garantido lá fora, tá bom? Amém. Obrigado. Eu te abençoe. Cara, o que a gente chama atenção aí, ô nossos vereadores, nossos políticos aí, cara, pega essa visão aí do Felipe aí. Eu acho que muita gente critica. Ah, o cara tá fazendo a política? Não, pô, ele tá fazendo a humanidade, o humanitário. É o mínimo que você pode fazer como cidadão, como político, irmão. Beleza? A gente chama aí, nós somos abertos aí. Cara, Deus te abençoe. Seja bem-vindo a Renascer. Seja bem-vindo à família Renascer. De hoje, de hoje, se o passado fica pra trás, aqui é o novo caminho. Beleza? Obrigado, irmãos.